Eu não te disse? Eu acho que agora o Boris deixou de ser morcego e quer virar múmia. Vampira magrela, a sua missão termina aqui. Eu preciso ter uma conversa a sós com o meu pai Boris. Se é para o mal de todos e a infelicidade geral dos morcegões, eu só espero que você consiga tirar Boris, o dorminhoco da escuridão, de dentro desse caixão. Ô, Boris, a gente precisa conversar. Paiê, ô, pai, a gente precisa bater o papo. Quem ousa perturbar-me, eu sou o eterno. Deixem-me só com minha dor. Sou eu, paizão. Seu filho, Zeca. Eu não tenho filho, nem filha, nem esposa, nem primos, nem tios, nem amigos. E graças à Drácula, nem sogra. Ô, paizão, paizão, para com isso, vai. A gente precisa entrar num entendimento, de vampiro pra vampiro. Só que você vai ter que sair daí, porque eu odeio caixões. Ninguém me ama, ninguém me quer. Mina e panorinha foram embora sem a menor cerimônia e não tiveram um pingo de piedade deste provecto vampiro. E Zeca, agora meu único herdeiro, não quer saber de mim. Não pergunta, não liga pra mim, nunca aparece. Por que eu iria levar avante a minha morte? Pra que continuar morrendo? Ô pai, eu pensei que eu nunca ia te dizer isso, mas eu sinto a sua falta. Não dá mais pra eu me enganar. Eu gosto de você como de um pai. Quer dizer, como um pai de verdade. Paizão, desamarra desse bode, vai. Sai desse cachorro. Zeca, e eu escutei mesmo isso que tu falaste? Tu amas teu pai? É. Então jura pra mim o teu amor, meu filho. Jura pra mim, por favor. Jura pra mim. Eu preciso escutar o teu juramento. Fala, Zeca. Eu juro que te amo, pai. Então eu consegui o que eu queria. Agora que estamos nós dois sozinhos aqui na mansão, nós podíamos fazer algumas modificações. Por exemplo, uma mesa de sinuca, uma sala de musculação. E que tal uma discoteca? Hã? 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 Ô Boris, eu só tenho 13 anos, tá? Vamos com calma. Tu me chamaste de Boris. Quer dizer que aquela história de me chamar de pai era só pra me tirar de minha deprima, não é? Tu não me amas, não é? Não, paizão. É claro que eu te amo. Que mal, meu filho. Agora nós vamos ficar mais tempo juntos, não é? Agora que Pandorinha e Mina foram embora, é preciso que tu estejas mais presente aqui nesta casa. Como vampiro, como herdeiro e como filho. Tudo bem. Vai ser do jeito que você quiser. Ah, Zeca. As suas palavras são marchas fúnebres nos meus ouvidos. É tudo que um pai pode querer. Um filho carinhoso e preocupado. Seu dia. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.